Aí na esteira, eu não fazia ideia, o que que eu comecei, daí vinha qualquer mala pequena, eu vinha e dava uma abertinha, tava minha cueca, não, fechei, aí vinha a mala, opa, abre, minha cueca, não, fechou, vai, e eu ia abrindo e vendo qual que era, aí eu vi que era essa aqui, né, eu vi, ó, tá aqui minha cueca, fechei e fui embora, por isso que depois disso, ó, o que eu fiz? Ó, aqui, eu botei uma fitola marrom, minha mãe colocou umas fitola rosa